Fala pessoal, Shark Tuchinara chegando pra mais uma Batalha Fantástica aqui no canal E antes da gente começar, pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o Tubarão a fugir da extinção e que também o nosso site está no ar, gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou seu pôster do Cadê a Resistência Os links estão aqui na descrição do vídeo E hoje quem está mandando replay pra gente é o Felipe RT E ele mandou assim, pessoal, o momento em que um Pokémon só quebra seu time por inteiro, mano É uma batalha em Ubers, teve vários likezinhos aí Ele mandou no Discord e foi aprovado pelo pessoal do Discord Então Felipe RT, muito obrigado aí pelo seu replay E vamos ver que Pokémon é esse que quebra o time Eu tô querendo o Maru do outro lado, velho, what the fuck Mas enfim, o Felipe RT tá trazendo um time aí de Mewtwo, Deoxys, Esmirgle, Tapulele, Zernes e Growl Um Psyche que extrema aqui da hora do Felipe Contra o time aí do Igor G09, será que é isso o nome dele? É um monte de consoante aqui com um I no começo, mas enfim Ele tá trazendo o time de Mewtwo, Togu, Demaru, Tiranitar, Escadril, Blaze e Ken, Gigalith e Lugia Tá, vamos dar um play music off e ver como é que foi Esmirgle contra Gigalith, ok, Sandy setado Explosion saindo direto no SESH e vai morrer pro Sandy agora o Esmirgle nos Stickwebs, muito bom Então só setou o Stickweb aí Entra agora o Primal Groudon contra o Togu, Demaru, toma lá na Stickweb Primal Groudon em ação Agora, Earthquake vai derrubar o Togu, Demaru no Sturge É level 1 agora que eu vi E vai dar Endeavor E nossa, e Shell Bell Mano, ok, ok, vai morrer? Não, não vai morrer Mas aí vai se trocar e vai ir pro Lugia E o Fire Punch vai pegar o Lugia aí, mas por conta do Marvel, Multiscale, acho que Eu não lembro a habilidade do Lugia, mas é um que diminui o poder de ataque desde aí Toma o Stony Ash e ainda assim vai aguentar e matar o Primal Groudon numa só Que só tava com um de vida Entra o Mewtwo, dá esse Binho e mata o Lugia E entra em campo agora O Tiranitar, gente, pensei que ele troca o Togu, Demaru direto Tiranitar em campo Mega Tiranitar em campo Vai tomar o Ice Beam, não vai tomar nada E o Crunch vai sair e matar o Mewtwo de volta Muito bom Entra em campo agora O Deoxys Attack Deoxys Attack aí, vai dar o Focus Blast e matar o Tiranitar Não importa que o Sandy tava boostando a Specha de Defensa É um golpe vezes 4, vindo do Deoxys Attack Entra o Togu, Demaru no level 1, velho Toma o Ice Beam Sturge Vai cair muito baixo É Endeavor E vai morrer pro Sandy Mas ele tem que se curar com o Shell Bell Nossa Senhora, velho Aí entra a tapa Nossa, todo mundo vai morrer pro Sandy Agora Nossa, o Shell Bell vai curar ele inteiro Ai, que da hora Mentira, velho Ah, não, mano Direto no Sturge E vai morrer o Sérdios, mano Puta que pariu Ai, o Sandy acabou Caceta Não, mas dá pra matar Dá pra matar Se tiver um golpe, dá pra matar Tem um Nansel, acabou É nóis Não, mano Não é possível Não é possível, velho Puta que pariu O Togu, Demaru levou Pera, ele levou quantos, mano? Ele levou o Graldon praticamente Ele levou a Lele Ele levou os Ernias Caraca, velho O Sérdios O Sérdios que levou o Fogu e Galif Mano, que escroto, velho Deox Attack Levou também Nossa, mano Puta que pariu Que da hora, velho Togu, Demaru, The God The God Nossa, faz todo sentido agora Porque tem o Sandy, mano É pro Sandy matar Enquanto ele dá Ederver E se cura Puta que escroto Ai, meu Deus Que escroto Mas que da hora, mano Muito bom Então, Felipe RT Muito obrigado Por ter mandado a batalha mesmo Perdendo, velho Que Sérdios e God Da porra E, pessoal Essa foi mais uma Batalha Fantástica De um fantástico Treinador Pokémon E, pessoal Que Sérdios e God Que Sérdios e God Que Sérdios e God